Salve galera do canal, tudo jóia com vocês? Vamos mais um vídeo aqui, localização do chassi do motor de uma Airtrack, essa aqui 2008, tá? Lembrando aí, deixa seu like aí, ajuda a gente, faz um comentário bacana aí, se inscreve no canal, tá? E compartilha nossos vídeos, motor Mivec, tá? Motor mais antigo, a gente tá acostumado com os novos aí, vamos aqui ó, começar pelo chassi, pra quem tá acostumado com o Gol aí ó, painel corta-fogo, vocês vão abrir aqui o capô, já vão ver com uma facilidade, tá vendo? Não tem muito segredo não, vamos aqui no motor, motor dela aqui ó, do lado do passageiro de frente, aí ó, virado pra frente de vocês aqui, o acesso até tranquilo, padrãozinho Mitsubishi típico mesmo, tá? Pra quem tá acostumado com o mais novo, esse aqui é diferente, ó, cantinho lembrando o que, pessoal? Lá no fundo, cuidado com essas peças, são extremamente quentes, tá? Não recomendo vocês fazerem isso com o motor quente, tá? Quem for tirar decalque aí, faz frio, que é mais seguro pra vocês, tá? Então tá aí pessoal, localização do chassi do motor de uma Mitsubishi Airtrack, essa aqui é ano 2008, tá ok? Um abração e até o próximo vídeo, valeu!